É muito louco isso, a gente falar até da movimentação do mercado, né? Que a gente fala no futebol, tanto daquelas janelas de transferências. E é muito louco que a gente começa a ver uma movimentação maior, né, no futebol feminino. Mercado da bola. A gente tem um físico muito diferente. A gente questionou muito o Brasil em 2019, né, Isa? A gente questionava que a gente tinha uma brasileira que jogava na Coreia, brasileira que jogava na Europa, brasileira que jogava nos Estados Unidos e brasileira que jogava no Brasil. Então, quando você juntava essas jogadoras, o nível de cada uma físico era muito grande. Então, pra você pegar uma competição, pra você ir pra um campeonato, aí você chegava e parecia que o passo da americana era cinco vezes maior do que o passo da brasileira. E aí questionavam. E hoje a gente tá vendo uma migração, a gente tá vendo um retorno de grandes jogadoras pro futebol brasileiro. Então, a gente viu, né, desde a época que a gente vem a Tamires aqui, a gente tem a Andressinha de volta, que ela vem pro Corinthians hoje, a jogadora do Palmeiras. Então, assim, a gente foi vendo o interesse. A própria Érica aqui, né, zagueira do Corinthians, seleção brasileira há muito tempo. Aí a gente, Formiga, Cristiane. E aí a gente começa a ver o interesse, o futebol brasileiro despertando o interesse, né? A gente vê muitos jogadores aqui em final de carreira, no masculino, fazendo isso. E outros jogadores, o nível do Palmeiras esse ano, com a Bia Zaneirato participando até a reta final, é outro. A gente vê a motivação e a referência das meninas de olharem. E a gente vê um campeonato brasileiro, que no jogo passado, os dois gols foram lei do ex, lei da ex. A Jennifer e a Milene. Que a Jennifer e a Milene, que foi numa transação. Então, assim, isso é muito legal. Porque a gente pensa… Pô, mas isso é tão simples, Jair. Você tá falando uma coisa boba, besta. Mas não é. Não, claro que não. Entendeu? É uma coisa que você começa… Poxa, isso tá acontecendo. Então, assim, a gente precisa entender, né? Então, muitas vezes, esses haters aí, eu vejo várias vezes, né? Pô, Centauro, todo mundo quer comprar um tênis legal, muitos homens ali. E aí, quando você fala de futebol feminino, a gente fez uma transmissão do jogo do Red Bull Bragantino, em que a gente sempre pega a jogadora da partida e faz uma resenha final. Quando ela viu que eu tava com o microfone da Centauro, ela falou… Ah, quero fazer um pedido no final. Eu falei, vou levantar a bola pra ver o que ela quer. Aí, eu falei, ó, Centauro, eu quero uma chuteira. Aí, eu olhei pra chuteira dela. A chuteira dela era uma chuteira da Nike, legal e tal. Aí, eu virei e falei assim, então… Ela falou, a minha chuteira é uma das melhores do elenco. E eu só tenho uma chuteira. Porque eu treino com ela e jogo com ela. E ela compra, né? E ela compra a chuteira. É, ela compra. Aí, eu conversei com a Rosana, né? Jogadora, que hoje é a treinadora do Red Bull Bragantino. Inclusive, é o líder do Campeonato Paulista. Super legal ver esse trabalho da Rosana. Beijo pra ela. E aí, ela falou, Yara, eu peço pras meninas em Seleção Brasileira, que ganham… Pra trazer. Traz pras meninas. Aí, eu fui no próximo jogo seguinte. Que ela tava usando a chuteira que ela tinha ganhado. Ela parecia que era o astro de Hollywood ali. Porque todas as meninas… Olha a chuteira dela. Olha a chuteira dela, que legal. Enquanto o masculino, você vê os jogadores, tipo… Uma por jogo, dá de presente. É algo tão fácil. Mas na realidade do feminino, a mesma chuteira que se treina, se joga. E a gente tá falando de um time que é líder do Campeonato Paulista. Líder do Campeonato Paulista. Foi rebaixado ao Bragantino, mas disputou a elite do futebol feminino brasileiro. E a gente tá falando de uma ferramenta de trabalho básica. Há um ano atrás… Sem a chuteira, não dava pra jogar. Há um ano atrás, a Adidas me mandou um lançamento de uma chuteira delas que tinha Salão, Society e Campo. E aí, não sei por que Cargas d'Água, eu recebi uma chuteira de número 40. E eu falei, cara, eu não jogo Campo, assim. Muito menos jogo Society na Copa Imprensa, né? Assim, a gente tenta enganar ali. E eu postei, tipo, brincando. Pô, aí a Glaucia… Jogadora que é a Glaucia, na época, né? No São Paulo. No São Paulo ali. Não sei se ela tava no Santos ou no São Paulo na época. Ela me mandou uma amiga, me dá uma chuteira aí. Falei, pô, mas você não tem? Ela falou, nossa, a minha tá velhaca, me mandou uma foto. Ela deixa na portaria que eu tô passando aí pra pegar. Eu deixei a chuteira na portaria. E ela passou pra pegar. Uma jogadora de futebol profissional no São Paulo. Que é… Matocinado pela Adidas. E é o Adidas. É como se o Caleri fosse pegar a chuteira na portaria de alguém, né? Então, assim, é louco. E dizem que a Sônia tá machucada, mas ela é o destaque do São Paulo. Até a lesão era o destaque do São Paulo. Eu fico… Sabe quando você fica assim? Eu não acredito que ela tá me pedindo isso. E assim, e é algo corriqueiro. A história dela deve se juntar à história de muitas alícias do Ale. Eu acho muito legal a gente tá passando essas informações pra você. Porque assim como tá sendo novidade pra mim, vai ser novidade pra muita gente.